A Organização Jame Câmara inaugurou ontem seu novo sistema de operação e transmissão de TV em Gurupi. A inauguração do novo sistema de operação e transmissão da TV Anianguera em Gurupi aconteceu ontem. Essa nova estrutura vai permitir a produção, edição e geração do jornal Anianguera, segunda edição, para todo o Estado. Hoje nós estamos totalmente negociados de Goiânia operacionalmente em termos jornalísticos. Hoje o jornalista faz um tocantins pela Organização Jame Câmara, ele é todo feito aqui e gerado aqui. Próximo passo será Araguaína, posteriormente já quase imediato também Palmas e depois tentar atender da melhor forma possível as praças onde nós temos sede ou onde nós temos interesse direto. A primeira exibição do jornal Anianguera, segunda edição que foi ao ar ontem à noite, ficou prejudicada pela falta de energia elétrica que atingiu vários bairros de Gurupi. Música